Fala rapaziada, beleza? Desert aqui treino pra vocês. Mais um vídeo que hoje a gente vai falar sobre a prévia da atualização do Black Desert ESA do dia 14 de 2 de 2024. E também do Global Labs, que rolou semana passada. Então antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Já deixa o like no comecinho do vídeo pra você não se esquecer. Deixa aí nos comentários também o que você acha da atualização, do vídeo, do Global. E é isso. Bom rapaziada, vamos dar uma olhada aqui o que virá pra gente amanhã, na prévia. No BDO-SA ainda não atualizou, mas a atualização será no padrão, né? 4 horas da madrugada de hoje pra amanhã. E também aviso da manutenção. A prévia não saiu aqui no SA ainda, porém no CIA já tem, né? No Global Labs, no PET do CIA. Então tem melhorias no sistema de penalidade de morte e também melhorias na planície de Israelite. E também alguns eventos que estão encerrando. Basicamente são os mesmos eventos que a gente tem aqui no SA. Loja de Prata comemoração aos 8 anos do Black Desert. Caixa de Tesouro Dourado em comemoração também, né? E celebra os 3.333 dias de BDO. Em frente ao Garmote o Dragão Azul, também está encerrando a manhã. E basicamente é isso. Então, melhorias no sistema da penalidade de morte e também melhorias no spot novo da planície de Israelite. E o Global Labs. Tem aqui a atualização de informações do dia 8 de fevereiro, quinta-feira. Conforme anunciado no edital, a inspeção regular do BDO não será realizada na sexta. Ela vai ser realizada só na semana seguinte, né? Sexta-feira agora, dia 16. Tem algumas adições, né? Melhorias no Guerreiro. Sucessão. Guerreiro de Sucessão melhorado. Guerreiro Despertado. Conuit também foi melhorado. Bruxa. Então também tem umas melhorias. Mago. Lutador. Não lembro. Acredito que eu não tenha visto esse Pet Nudes. Melhorias novas também. Algumas melhorias. Então, correções e alterações das classes. Feiticeira. Caçadora. Musa. Coisinhas pequenas. Conteúdo Liga das Guildas. Esse sistema chegou pra gente. Então, eu já devo ter dado uma olhada nesse Black Desert Global Lives aqui. Então, como a Liga de Guildas foi atualizada global, dia 7 de fevereiro. Aventureira de muitas regiões. Estão aproveitando o conteúdo. Plano de vamos refinar ainda mais o sistema de correspondência. Então, basicamente, acho que é isso. Então, antes da mudança, 20 pontos por vitória. Depois, 30. Perde 15. Quando é derrotado, perde só 10. Guerreiro das Rosas. As seguintes alterações foram feitas no conteúdo da Guerra das Rosas. Então, também ainda está tendo reformulações aí na Guerra das Rosas. A gente vai demorar um pouco pra chegar pra gente. Santuário Neutro. Então, Santuário... Guardião do Santuário. Santuário de Uruon. Velíquias Perdidas na Luz. Acampamento de Odilita. Armas de Cerco e Veículos. Então, tem aí também tudo mudanças da Guerra da Rosa, né? Melhorias na UI, né? Capacidade de classificar cavalo por sexo, geração e número de cruzamento. E nível foi adicionado na UI. Interessante pra quem queria cavalo, né? Função de visualização. Continuando o trabalhador. Foi melhorada pra manter a nota do último trabalhador selecionado. Então, tá aí também. Interessante. Foi aí. A sua nova função permite abrir a troca integrada diretamente da notificação do registro de troca. Então, tá aí. Se você clicar, você já abre já direto. Coisões e mudanças, né? Coisinhas pequenas. E isso. Então, acho que essa atualização não chegou, né? Sexta-feira. E ela vai chegar só na sexta-feira agora, dia 16. Rapaziada, o vídeo hoje é curto. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijão pra Gi, né? Um abraço pra vocês. Curtam o finalzinho do Carnaval. Restinho de feriado. E é nóis. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixa o like. E deixa nos comentários também o que você achou do vídeo. E é nóis. Valeu, falou. E eu fui. E É nóis. Tchau.